O tempo já chegou, finalmente descobri tudo o que soou Coberto de amor, revelado teu cuidado com o meu coração Olhar penetrante, não tem meu semblante Hoje eu sinto a nova vida, penhote de amante Agora eu sei o meu valor e tudo o que sou 4 e 3 e 2 e 1 Everybody jump 4 e 3 e 2 e 1 4 e 3 e 2 e 1 Muito mais, mais do que eu posso imaginar Tanto faz, se eles não conseguem enxergar Esse amor, manando vida e exalando paz Intensamente sigo em frente, querendo muito mais Viajo no teu som, renovo minha canção E assim sou feliz, recifro o seu tom Diz a minha paixão, nos ente inspiração Não, 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 não vou calar O tempo já chegou, finalmente descobri tudo o que soou Coberto de amor, revelado teu cuidado com o meu coração Olhar penetrante, não tem meu semblante Hoje eu sinto a nova vida, penhote de amante Agora eu sei o meu valor e tudo o que sou Muito louco São os seus planos pro meu entender Tanto faz, se eles ouvem mais não querem crer Nesse amor, manando vida e exalando paz Adrenalina que turbina e me satisfaz Viajo no teu som, renovo minha canção E assim sou feliz, recifro o seu tom Diz a minha paixão, nos ente inspiração Não, 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 não vou largar mais não 4 e 3 e 2 e... 1 e 3 e 2 e... 4 e 3 e 2 e... 4 e 3 e 2 e... 5 e 3 e 3 e 3 e 3 e 4 e 3 e 4 e 4 e 4 e 4 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 Obrigado.